Música Hoje nós não caçamos mais, né, porque não existe mais Foram tudo para a Amazônia, foram tudo, né Como os índios foram expulsados daqui Como os índios correram aqui, até os pássaros fugiram daqui Foram na direção do norte, foi na direção do Amazônia Os passarinhos hoje, os pássaros que estão lá hoje Que já foram novamente na divisa do Uruguai Até novamente foram para lá, foram à procura de mato Esse madeiro aqui é palmeira, coqueiro E essa aqui, se chama gachuvira, cerno de gachuvira, a flecha Mas esse é meu amigo que me deu lá na divisa do Uruguai Aqui não encontrei mais nada O pai dele novamente cortou para fazer palanque Olha o que servia, ou que destruição que fazia E estava com quarenta anos, cortado Essa aqui estava sãozinha, olha E ainda deu para avulsar para a flecha, para o arco aqui, olha Está sãozinha Essa madeira, na família, levou uns cento, cinquenta, duzentos anos Então hoje nós temos que vender esses artesanatos Um preço mínimo para poder comprar um pedacinho do ursinho Para nossos filhos se manter, porque não existe mais caça Não existe mais pássaro, não existe mais peixe Então hoje nós temos que vender por mínimo preço Para nós comprar uma carnezinha para nossos filhos Para participar no momento dessas partes Né? Não foi possível né? Não foi possível Para abrir Aqui Entender